E aí pessoal, estamos aqui a montar o parque de campismo, aqui em casa, no jardim de casa, que está muito bom ao sol, tipo à sombra, nós estamos ali sentados nas escadas, à sombra está um bocado frio, mas ao sol dá até para ganhar um bronzeado, não é pai? Filha, por isso o que é que estás a dizer, mas é o que tu lhe quiseres. Pronto, ele está a montar aquela, uma linha que vocês já viram, eu acho, que é uma mesa, olha lá, mesa de campismo. Limpe essa coisa aí pai, olha aí. Limpe essas... Super fácil de montar isto, não é? Ia, e dá para 4 pessoas, não é? Nem conseguiu pegar o meu Sprite e o meu telemóvel. Acho que pegou as minhas gomas, não é? O batago, o irmão dela, está lá em cima do telhado. Ih, estás, mamãe, não queres pôr a mesa ao contrário, estás aí a levar com o sol. O sol está mesmo ali, olha, o meu pai estava a falar com os olhos fechados. Se eu não falo com os olhos, falo com a boca, o que é que estás a falar? Ah, pai. Eu sou o cuzão também. Ei. Estás à sombra? Ah, é? Cris e para o sol estás à sombra. Põe aí, põe aí, fala, conta aí a tua história. A minha história é que eu arranjei... Está cá que eu, eu filmo-te. O pessoal está farto de me ver. Querem até ver a ti. Vá, conta aí, o que é que passou? Ih, agora é o cigarro. É aí que eu me vou botar. Esse gajo fuma gansas, fuma cigarros, porra! Ébate-te água! O gajo está ali em cima do telhado. Aparece aí para a gente ver! E eles dizem que nunca te veem! É. Ai, meu Deus. Eu nunca vi que tu veem. Estão a ver onde é que ele está? Olha lá, olha. Olha onde é que ele está, olha lá. É, mim, bato. Olha onde é que ele está, olha lá. Estão a ver? Olha onde é que ele está, olha lá. Olha. É, bata água! A gente está aqui, a Vanessa e o pequenino estão a tomar banho, né? E está feito, e a gente está aqui na nossa. Ah, conta aí! Conta-me os teus segredos! Vocês viram as lojas lá que nós fomos visitar, ali perto, não é? No último vídeo, não é? Right. Então, quando nós estávamos à espera da comida dos chineses, nós estávamos a passear e está ali e vimos um novo restaurante que é, um, korean? Então, japonês, sim. Não, não é japonês. Eles disseram que só puseram japonês no nome porque o dono qualquer, o dono disse qualquer coisa que tinha de ter lá japonês e não sei o que lá, mas hoje não tem. É, é, é 100% korean. Então, por que é que eu vim por... Não sei, eu não sei. Qual dono? O dono que é? Da loja ou do... Sim, e há, tipo, tantos restaurantes. Há muitas lojas, restaurantes desses em Connecticut. Corrinha? É, tipo, ela é de um restaurante. Só que... Ou seja, franchising. Há outros restaurantes com o mesmo nome. Sim, é franchising. Ok, é com McDonald's. Ok. Mas este é o primeiro em Massachusetts. Ok, bom. Os outros há aí em Connecticut. E em Connecticut faz muito sucesso. Ah, bom. Então aqui é igual. É. So, no vídeo... Espera aí. No vídeo, eu mostrei aqui o... Recebi uma aplicação, né? Estás a filmar direito? Estás. Eu recebi uma aplicação e no mesmo dia eu preenchi, fui levá-la, ela mostrou interesse e no dia seguinte, que foi hoje, né? Segunda-feira, onde nós fomos hoje de domingo, hoje é segunda-feira, eu fui trabalhar. Você já foi trabalhar lá para a chinesa? Chinesa não, coreana. Teus oizimbico. Asiática, então. Asiática. E a comida é boa? É, é muito saudável por acaso. Tipo, vocês podem escolher, vocês têm direito a escolher, arroz branco, é aquele arroz sem... Chau chau, sei. É arroz branco, né? É, é, é arroz coisa, meio sem graça. Arroz branco, ground rice, como é que se diz? É, arroz castanho, é. E a espargueta, a espargueta deles é tipo transparente. Aquela fininha. Não, é literalmente transparente. That's so weird. E ela dá-me a provar e aquele tipo não tem sabor nenhum, nenhum, nenhum. Não, eu pude um molho. Yeah, exato. Exato. Então vocês têm a escolher entre isso e depois escolhe-se os vegetais, que vegetais é que vocês querem e tal, tipo cogumelos e pepper e não sei o que, não sei o que lá. Pode escolher e depois escolhem o tipo de meat que vocês querem. Carne. Isso. Pode escolher. Beef, vai traduzir-lhe-se carne. Então, beef é carne de vaca. Chicken. Galinha. Spicy chicken. Galinha picante. E shrimp. Camarão. Yeah. You can't choose that. Com o mesmo preço? É pá, então o que é camarão? Não, o cheiro é um dólar a mais. Ah, bem-me parecia. E o beef também é um dólar a mais. É, mais carinho, é verdade. Não tem porco? Ah, e porco também. Ah, ok. Acho. E aí depois há outras receitas lá com porco e tal. Tem chicken wings também. Ah, bem bom. Chicken wings, asas de frango, não é? Não, não é. Não, não. Eles callam it dumpling. Dumplings. É tipo nuggets. Dumplings eu acho que é o interior, não é os interiores do bicho. Fígates e não sei o que. E os dumplings é parte de dentro, não? Não. Sabes aquelas coisas de cheese? Aquelas, uns quadrados assim de massa, mas tem cheese dentro. Ma, ma, hum, sei. Aquela diz que eu não gosto, mas na verdade eu gosto. Sei. É italiano. Sim, mas imagina isso, tipo em lua, a forma é lua, não quadrada, e podes ter the shrimp, the pork, the beef, or chicken. Chicken. Chicken, sim. E é frio, então nós fazemos isso. Nice. Tem bebidas lá? Sim, as bebidas por este mês, se alguém quiser ir lá, são free. Uau. Sim, são free. Muito bem. Sim. E os preços não são muito faropens, não? E nesse menu, há mais comidas, não é? Mais refeições, mas esse menu que é o que a maior parte das pessoas pedem, vem com sopa também incluído. E a sopa é boa, provaste sopa? Não, por acaso não. Mas é, eles já têm, eles têm tipo um... Uau doce, limpa. Eles já têm bolos, como é que vocês bolos? Taças. Taças, com alguns vegetais lá dentro, e depois é só pôr um líquido lá que é a sopa. É o líquido já temperado, é tipo líquido com caldo de Knorr, ou qualquer coisa assim. Deve ser. É. E a Vanessa pode comer lá, é só não pedir tipo arroz e... Arroz e massa, comer só vegetais e carne, não é? Sim. Vegetais e não é todos. E é lá, tipo, vários vegetais mesmo. Ah bem, olha, estamos aqui no nosso quintal. Fico a filmar um bocadinho aqui onde é que a gente está, para vocês verem, situarem-se. Deem ter cuidado, porque no outro vídeo eu estava a comer bueto de boca aberta, eu estava a comer umas french fries, umas batatas fritas, e eu estava a comer o boeto de boca aberta. Ainda bem que ninguém comentou isso, que eu fiquei com uma boa vergonha. Mas, se alguém reparou, eu reparei também. Ok? E eu vou tentar não voltar a fazer. Mas é que eu não estou habituada a ter uma câmera assim em frente a mim enquanto estou a comer. não que eu come a sair de boca aberta. Ah, comida chinesa, não? Não. Não, era french fries. A gente foi ao McDonald's. Ah, ok. Já foi há dez anos. Sim, eu sei, mas eu vi isso e... ... me senti mal. Ah, então... Fui pagar a renda ao meu senhorio... Ah, era para pagar no sábado. E vocês sabem essa história... Não, não quero. Estás a gravar alguma coisa aí? Tô. Não, não. Isso aqui é o Snatcha. Ah, está a gravar a bateria. Está a bateria. Está a bateria. E então, vocês sabem o problema que a gente teve com a conta bancária, que ainda perdura. Como eu disse. Não só a gente ficou sem dinheiro nenhum na conta, como a conta está negativa ainda quase mil dólares. Ou seja, o dinheiro que a gente tinha lá, foi todo rapado, porque foram... Ainda caiu no dia a seguir mais trinta ou quarenta faturas. Portanto foi muito dinheiro. E mesmo assim, não só raparam o dinheiro todo que a gente tinha lá, como ainda ficou negativo setecentos e vinte e cinco dólares. Sabe-me o que é que é isso? Seus setecentos e vinte e cinco dólares. Seus setecentos e vinte e cinco dólares. Seus setecentos e vinte e cinco dólares, vá lá. É para comprar um chinão assim para o Summer. E então o que é que acontece? Sorte que a gente tem algum dinheiro em casa. E então eu garrei no dinheiro e fui pagar a renda ao senhoria, né? Porque confiar em bancos, estão a ver como é que é, né? E então fui lá e tal, ao senhoria e tal, mandei chamar o gajo, ele tem uma firma de armas, ele vende armas. É uma coisa grande mesmo, tem um... o Shooting Ranch, é... pá, tem um lugar onde as pessoas vão treinar, o tiro. Tem assim, é um lugar fechado, maior que este quintal. Tem carreiras de tiro e as pessoas vão lá disparar. Vão lá a polícias, vão lá a segurança... Foi lá que tu foste? Hã? Foi lá que tu foste? Eu já fui também, mas não fui ali, eu fui em... em Ashland. Oh. É a school, aquilo é... Massachusetts Firearms School. Onde eu fui tirar o curso, o curso de armas, a licença daquilo tudo. Eles passam uma... Agora que estamos a falar nisso, não? Passam uma... Eu tenho ali a licença assinada para a polícia em como eu posso pedir, em como eu tenho essa... Ou seja, é uma licença passada para a polícia, daquela escola de armas, para a polícia. E depois é só chegar à polícia com esses dois diplomas e pedir a licença de arma a pagar. Claro, esperar um mês ou dois até eles fazerem a investigação. E depois, se eu tiver qualquer tipo de dor de dentes, eles não me dão a arma. A licença, a arma, eu compro na... Eu depois agarro nessa licença e essa licença eu vou a essas lojas de armas assim. E vou lá e escolho, compro uma arma nova, usada, o que eu quiser. Mas não sei, se calhar vou ter que fazer isso em Portugal aqui na cidade. Não se pode comprar sem a licença? Não. Nem sequer podes ir lá fazer tiro sem a licença. Tu foste? Tens duas hipóteses, mas eu fui fazer o curso. É diferente. As pessoas têm que ir fazer o curso. Quer dizer, como é que as pessoas vão lá se não fizerem o curso de arma? Desmontar a arma, montar a arma, limpar a arma, disparar a arma, carregar, descarregar, tirar o cartucho, pôr e dispararmos com três ou quatro armas e três. E isso foi um dia? Um curso de um dia? Foi um dia. Vai fazer agora, no dia 8 de maio, eu penso que dois anos. E aprendeste isso tudo em quantas horas? Não me lembro quantas horas foi. Mas deve ter sido horas, não é? Foi, foi, foi. A gente aprende a montar a arma, a desmontar, a disparar. Disparamos três ou quatro armas, disparamos. Arma de... aquela... Como os policias têm aqui, que é as Glocks. Aquelas, é umas armas pretas lindas, carregador por baixo, semi-automático, muitas giras. Nove minutos. Ah, a Swagger style. É. E depois, disparamos também aquelas pistolas dos Cowboys, aquelas que têm o tambor à volta. Os, sabes, os... As pingares? Não, não, não. É uma pistolinha, mas é... Tem tambor à volta. Tem só seis balas, acho eu, cinco ou seis. Oh, I know. Aquelas dos Cowboys. Eu, eu, eu. E depois disparamos também guns, as pingardas grandes, aquelas de Sniper. Aquilo, eu mando um coço, eu mando um coço aqui no Coisa, que eu até fiquei a dormir. Estou assim, foda-se. Ah, doido. E, pronto, e aprendemos a montar, a desmontar, a carregar, a carregar, a pôr as balas, porque tudo tem técnica. A gente vê nos filmes, eles chegam lá, pá, 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 mas não, aquilo tudo tem técnica, tudo tem coisa, não é de qualquer maneira. Ah, tudo é para practice, não é? Tudo tem, é, é. E, pronto, eu tirei o curso, passei, claro, eles deram uma, aquela, aquela autorização para eu ir à polícia, que é uma autorização. Ah, depois posso mostrar a vocês. Ah, deram-me essa outra aula. Foi agora, eu lembro-me porque faz agora, a gente está a, não sei quantos de Abril já, não é? Dois ou três de Abril. E eu faz agora dois anos, porque foi em Maio, daqui a um mês que eu faço anos, aniversário, não se esqueçam disso, se faz favor. Que eu faço anos ao 8 de Maio, e que as prendas que vocês possam mandar, que demoram um certo tempo a chegar. Porra, não merecia uma prendinha de cada pessoa, queres ver? A gente tem só duas mil pessoas, tirando os crentes que desistiram. Cada vez que eu digo mal dos crentes, não é dizer mal dos crentes, é que eles veem-me aqui foder a cabeça e depois eu tenho que falar, não é? Desaparecem 40 ou 50 subscritores, é uma desgraça. Mas depois aparecem outra vez. Ora, com licença. Ah, e então agora desvendo a conversa, vocês sabem que a gente fala tudo ao mesmo tempo, não é? Ah, que crentes são foda. Gente boa alguns, está bom? Gente boa. Alguns, mas é para quê? Dois ou três por cento? Ah, não. Para São Paulo uma coisa, os crentes. Já vou perder mais 50. Vou te contar uma coisa. Bem, e então, como eu estava a dizer, fui lá a pagar a renda ao gás e mandei chamar o gás, eu nunca mando chamar o gás, paga um empregado, até lá uma parga de empregados. E aqui todos os empregados, eu estava a dizer a minha filha, ela estava admirada, todos os empregados dele têm uma arma à cintura. Porque é frequente essas lojas serem assaltadas. Estamos a ser atacados pela sombra. Tentam assaltar porque não têm sucesso nenhum porque são mortos. Porque todos os empregados têm uma arma, todos os empregados são especialistas em armas, em tiro, que eles treinam todos os dias lá e é de graça para eles, não é? E então, pronto, os gás estão super finos quando há um ladrão. É um assalto! Já foi, já se fodeu todo. Aqui é América, não é Portugal, não é? E então, o que é que acontece mais? Fui pagar a renda ao gás e disse ao gás, ao empregado que lá estava, ah, você pode deixar aqui e tal, porque eles já me conhecem, não é? E eu disse ao empregado, olha, não leves ao mal, mas eu estou a pagar em dinheiro, porque eu tive um problema assim, assim, no banco, e não posso pagar em cheque, então estou a pagar em dinheiro. Ah, não tem problema nenhum, não sei que eu fico com o dinheiro. E eu disse, ah pá, está bem, mas você tem algum recibo para me dar, ou qualquer coisa assim. Ah, não tem problema nenhum, olha aqui, então as câmaras estão a filmar a gente, tem aquilo aí, tem lá 50 câmaras lá. E eu disse, está bem, pelo menos diga ao... ele é, como é que ele se chama? Justin. Diga ao Justin, pelo menos, para mandar uma mensagem, a dizer que eu paguei este mês de renda, não é? Pronto. Pelo menos para eu ficar descansado, se acontecer alguma coisa. Ai, porra! Vai, vai! Susto! Porra! E então, eles assim, olha, o Justin acabou de sair agora, ele deve estar a entrar para o carro dele. E eu, nem me preocupei, dei o dinheiro ao rapaz e que se lixo. Sorte, os gajos já adem dizer que eu não paguei, não é? Mas pronto. Também entravam num belo problema. Mas pronto. Porque eu tenho um filho com 2 anos e se a gente quiser estar aqui 6 meses ou 1 ou 2 sem pagar a renda, a gente pode, porque eles não podem pôr a gente na rua. Legalmente. Porque a gente tem... Se eu chegar agora ao pé do senhoria e dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar a renda, como é que é? E lá, então vai entrar o mês de calção, o último mês que você tem pago, o depósito ou o rai que é, e depois sai. E não sai merda nenhuma e não há nenhum advogado, nenhum juiz que me vá tirar desta casa porque eu tenho um miúdo pequenino. É? Que é. Legal é assim. Mas claro que eu nunca ia abusar do sistema, como muitos fazem. Há pessoas que fazem isso sistematicamente. Entram, dão o primeiro e o último mês e estão ali anos de graça. E depois são... Chega um tempo que a pessoa vai ter que ser expulsa forçosamente, porque está ali, não paga nada, né? Quer dizer, forçosamente o tribunal vai ter que... Pronto. Depois é uma bola de neve, demora um ano, dois, três, quatro, cinco, resolver. A pessoa está aqueles 4 ou 5 anos de graça e depois passa para outra pessoa. Percebes? Andam sempre nessa coisa. Ah, eles chamam os... Professional Renters. Que são pessoas que andam... Vivem de alvarvar os senhoris. Olha, menino! Trás-lhe cá para fora! Eles estão no jornal, não dá para ver muito bem, mas estão no jornal. Estás comigo cá fora um bocado? Está um dia bom para ele passear. Mas ele já tomou banho e tal, se calhar ela não... Ah, também não está suja assim. E pronto, e depois eu venho cá para fora. Eu vi o gajo, mas eu já nem o conhecia. Porque estamos aqui nesta casa há um ano e eu falei com ele uma vez. Que é bom. Ou seja, ele nunca teve que andar à minha procura. Eu nunca tive que andar à procura dele. Para vocês verem, a gente paga a renda sempre ao dia 1, 2, 3. Porque, por exemplo, o dia 1 calhou no sábado. E eu pensei assim, bem, eu vou esperar isto de segunda-feira, a ver se da conta bancária já está resolvido, para poder pagar em cheque, para ter uma prova. Ah, caralho! Hoje de manhã vou à aplicação do banco que eu tenho no telefone para ver se o dinheiro estava lá disponível e se estava tudo bem já para eu poder passar o cheque ao homem. Está bem que ele demora três ou quatro dias para o cheque, mas quer dizer, não vou arriscar, não é? Está quieto. Vou dar o cheque ao homem e depois o cheque vai devolvido porque a conta já está negativa porque alguém fez merda, não sei o quê. Não, não é? Quer dizer, então cheguei lá e paguei em dinheiro, não é? E o gajo estava a dizer, ah, então está tudo bem com você e tal, assim, ah, está bem e tal, então aí trabalha, trabalha, vai a venda e tal, não é? Vem a casa, está tudo bem com a casa e tal? Assim, não, está tudo bem, a gente está a cuidar da casa, como se fosse nossa, não é? E porra que a minha filha levou uma varjeira aí, vocês viram a... Ai meu Deus! Osou mesmo em cima da cabeça. Oh pai, para! Não, não, já saiu, já saiu, calma. Já se foi embora. Ah, meu Deus do céu. E então... Não está, não está mesmo? Não, não está, mas estava em cima da tua cabeça, uma mosca grande, uma varjeira. Por acaso estava. Ai, está aqui! Ah, para pai, eu estava. E pronto, ele veio perguntar como é que as coisas estavam e tal, eu expliquei a ele, olhe, não está assim tudo bem, bem, bem. Ah, então mas porquê? Está logo se preocupado. Mas eu já não conhecia o gajo, eu já não conhecia o gajo. Já não o vejo há um ano, o gajo está muito mais magro, parece que está muito mais baixo. Ou fui eu que cresci ou... Vocês sabem que às vezes a mentalidade muda um bocadinho do estilo, vocês estão na escola, por exemplo, 6, 7 anos, 9, 10. Se vocês voltarem à escola agora, a escola parece que é muito mais pequena. E eu com o gajo foi a mesma coisa. Se calhar eu vi o gajo assim, sei lá, e agora vi o gajo tão pequenino, ele tem para aí em altura e muito mais magro. O gajo era um gajo assim mais forte. Está aqui com o meu corpo, ou seja, deve ter 80kg por 1,80m. Que não é muito grande aqui para os Estados Unidos. E pronto, o gajo perguntou como é que as coisas estavam e disse olha, não está assim muito bem, vou ter que pagar em dinheiro ao seu empregado e tal. Até disse colaborador. E paguei ele já e tal, mas tive que pagar em dinheiro. Porque... Outra varejeira ali de volta da filha, ela caga-se toda com medo. Eu vou tentar acabar a história, mas ela está só com medo do bicho. Mas o que é que o bicho faz mal? Já vê o tamanho do bicho, o tamanho da boca que o bicho tem. Rasta o braço. Nem que o bicho abra a boca toda consegue comer, vê lá. Rasta aqui a minha... That's gross. E então como eu estava a dizer... Por isso é que por essas e por outras é que eu não posso acampar. Olha, tenho um bicho aqui no nariz, olha aqui. O nariz vai. Estava aqui a fazer assim e estava o bicho aqui no nariz, olha aqui. Não, porque é que tu vais fazer... Pai... Não está bicho nenhum, está calado. Não, tua coisa acha para mim. Está calado, eu mandei o bicho para aqui. Para aqui, está muito aqui. E então para a gente acabar, que a conversa já está longa, para ir lá para dentro, está a começar a arrefecer. Este é só um colusão. E então o que é que acontece? Para acabar o pensamento, claro. Deve-te lembras? Hã? Deve-te lembras? Lembro. Lembro que já tentei acabar 50 vezes e tu estás só a fazer merda para eu não acabar isso. E eu não. Então o que é que acontece? Ele perguntou se estava tudo bem. Eu disse que não. Que não estava muito satisfeito de ter que pagar em dinheiro. Porque não é hábito. Porque aqui a gente paga em cheque. Porquê? Porque a pessoa... Em Portugal também deve haver essa... A AP deve ter isso de certeza. Penso eu absoluto. Penso eu pelo menos. A gente põe o cheque em cima da mesa. Fotografa o cheque e o cheque entra automaticamente na nossa conta. Epá, isso poupa muito tempo para a pessoa. Poupa paciência, poupa... Porque o dinheiro fica logo depositado. Ele depois rasga o cheque. A gente... Geralmente guardamos o cheque... Eles dizem para a gente guardar o cheque 15 dias ou qualquer coisa assim. E a gente guarda o cheque e pronto. Eu disse a ele. Olha, não posso... Porque fui enganado por ele. E disse o nome da firma até. E posso dizer aqui. Chama-se MailChamp. E se vai no que mesmo? É uma empresa de marketing por e-mail. Ou seja, a gente compra clientes e eles mandam o nosso e-mail profissional para esses clientes. Mas eu não tenho conta com eles. Nem nunca tive negócio nenhum com eles. Nem nunca assinei nada. Portanto, pronto. E a boa notícia é que eu contactei esse MailChamp. E eles disseram que realmente houve um erro. Eu disse, olha, digam que é coisa porque a gente está a ser penalizados em 175 dólares por dia de multas no banco. Que eu não vou pagar. E tu vais receber esses 175 dólares? Então o que é que acontece? Não, aquilo vai ser apagado da conta. Pura e simplesmente. Apagado. É. Então o que é que acontece? O banco está... Por cada vez que a gente tem uma transação sem dinheiro lá, custa 35 dólares. Ora, para eu ter tido 175 dólares mais 175, mais 35, mais 25 agora. Imaginem o número de transações que a gente já... Só agora. Só hoje ou ontem ou o que foi. Que a gente tem coisa e tal. Tiram das outras 30 ou 40 que não foram devolvidas porque estava lá o dinheiro e que pagaram, não é? Não. O banco pagou até a ver dinheiro. Pronto. E depois, no fim do dinheiro todo, pronto. Acabou. Agora eles têm esse dinheiro todo para devolver, mais as multas todas que eu paguei. Mas acho que o banco vai... Está a investigar porque eu falei com eles no MailChimp. E eles disseram, ah, você já deu o processo, já deu entrada ao processo de investigação, não sei o quê. Já, claro. Então vocês roubam o dinheiro todo que eu tenho na continuidade de entrada a um processo de investigação contra vocês. Está doido? Ah, não. Não é isso que a gente está a querer dizer. É que se você não... Tem todo o direito e não sei o quê. Muito migos. A questão não é essa. A questão é que se você não tem entrado com o processo, que vai demorar pelo menos sete dias, que o banco tinha-me dito o mesmo, a gente devolvi-lhe o dinheiro já. Portanto, não havia... Ou seja, não havia problema assim. Pois é, mas devolvi o dinheiro que vocês me retiraram, mas não me devolviam as multas. Ah, isso a gente falava isso tudo e tal e não sei o quê, não sei o quê. De qualquer maneira. Por que interessa o banco fazer isso? Porquê? O banco não só vai remover todos os pagamentos, entrar em contato com eles, perguntar o que é que se passou e vão saber que estamos todos em sintonia porque eu já os avisei eles que eles levantaram o dinheiro de fraude lentamente da minha conta, que eles concordaram, porque investigaram o número de faturas que eu mandei e pronto, e foi fraude. Eles podem levar um grande processo em cima e eu pedir imunização, porque aqui nos Estados Unidos a gente pede imunização assim aos cem mil e aos duzentos mil dólares, é assim um disparate. Mas eu não vou por aí porque é dinheiro que eu não ganhei e acho que não é justo. Eu chamava um advogado aí porque a maior parte dos advogados aqui trabalha de graça. Eles... O olho! O olho! Olha isso aí! Vai! Stop! Stop! É mesmo, cuzão! Memo, 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 memo! A gente também está quase indo embora, não é? Uma coisa dessas. Não é mal, sour! Estás, estás qual? Como é qual? Yeah, that's the best one. That's ananas. Mas nem é sour! É ácido. Não, não. Não, estás a dizer que é sour aqui mas não é. É um pouquinho de ácido. É. Aí pronto. Ela deu uma coisa tipo, é spicy para comer e eu assim... Do you feel it yeah? E eu... Não. Mas ela ficava a olhar para mim. Do you feel it yeah? E eu... Hum hum. E ela... What? E depois que eu o comi é que comecei a sentir-se spicy. Ah, e pronto. De qualquer maneira... O... Com o senhorí está tudo bem. A renda está a paga. Como sempre. Já estamos aqui há um ano nesta casa. Nunca deixámos de pagar um mês de renda. E com essa tal fraude... É pá, eu não acredito que seja uma fraude propositada, né? É porque eles sabem que aqui nos Estados Unidos não há essa merda porque eles são condenados a uma carrada de dinheiro que é um disparate. Só que eu não quero estar... Ah, sempre os burros, né? É. Sim. De vez em quando há esses gais no eBay que mandam um tijolo. A gente compra um telefone e os gais mandam um tijolo. E depois a gente processa só os gais. Demoram um mês ou dois ou três mas eles depois pagam aquele tijolo cem vezes. São burros. Porque aqui o Estado retira carros, retira casas. Por exemplo, há um gajo qualquer que me deve mil dólares. Se ele não pagar, o Estado não deixa o gajo mudar matrículas, não deixa registrar a carta de condução dele, não deixa fazer seguro no carro, não deixa fazer nada. Nem em qualquer lugar, né? Não. Portugal é um país de bananas danado. Podes fazer o que tu quiseres e ficar a ver quem tu quiseres que nem ninguém faz nada a dar contra ninguém. É preciso que tu perderes muito tempo, muitos anos e seres muito insistente para conseguires ganhar e receber algum dinheiro de alguém. Ah, de noite. É só bananas lá. De qualquer maneira, pronto, só para dizer a vocês que a renda está paga. E mais o quê? E este caso da fraude também está-se a resolver. Não está resolvido ainda porque o dinheiro não está na conta ainda. E a conta está mais... Ou seja, além de terem tirado todo o dinheiro que a gente tinha lá naquela conta, que é a conta do business, dos negócios, a conta está negativa, está abaixo de zero e todos os dias que passa, eles estão a adicionar 175 dólares de multas. E o banco, já sabe o que é que se passa, eu já apresentei queixa contra o banco e contra essa pessoa, porque o banco não pode pagar... Pessoa não, companhia. Hã? Pessoa não, companhia. É uma companhia, sim. E a companhia respondeu logo, no passado uma hora ou duas, ou o que é que foi, e disse que ia tentar resolver o mais rápido possível, que não se passa nada, que sabem que houve um erro nosso e tal. Ok, deles. E o banco, eu disse a mesma coisa. Não, há uma investigação contra eles e contra vocês, porque vocês pagaram 30 ou 40 ou 50 faturas num dia de uma empresa só, e isso é burrice. Quando vocês veem cair dois ou três pagamentos numa conta, vocês têm que fechar a conta, têm que bloquear a conta, não podem continuar a pagar. Continuaram a fazer o mesmo no dia a seguir, e hoje continuaram a fazer o mesmo, é burrice. Realmente? Hoje fizeram mais de 25 dólares, mas é fiz e não sei o quê. Bora. Acho que a conta agora deve estar bloqueada mesmo, não caiu mais nada. Os 175 já não caíram. Caiu só 25, mas isso é a mensalidade da conta. Lá em Portugal é a anuidade, eles pagam por ano e aqui a gente paga por mês. Olha, olha a batalha. Ai porra! Nossa, que raiva! Eu sou o cuzão. Basta a mosca. E pronto, pronto, para encerrar esse assunto todo. Quem gosta da gente está tudo bem. What I do? Olha esses resquinhas. Quem achava que a gente, como eu estava a dizer, quem achava que, quem estava preocupado com a gente porque estava, porque preocupam-se com a gente, não é? Muito obrigado, está tudo bem. Quem não se preocupava com a gente e que, portanto, que a gente pusemos um vídeo no nome do vídeo, roubaram o nosso dinheiro. Tivemos a quase mil visualizações. Portanto, para as pessoas que não se preocupam que a gente ainda iam era para, para se vangloriar. Desta vez ele senta-se ao pé de mim porque ele acabou de tomar banho. Ah, não vai ser. Outra vez ele senta-te aí. É a segunda. E para as meninas que gostam de anéis e essas coisas assim, comprei estes anéis, ó. Parece um segundo. Comprei 12, veio 12. Fiaram 12. Comprei 12, não é? Ops, peraí. Veio este aqui, ó. Este aqui último. Põe direito. Virou. 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 Mas virou muito bem. Mas veio 12. Só estou a usar 3. 3 não. 6. Por um dólar. Não este. Adeus. Diz adeus. Toda a gente diz adeus que eu vou-me embora. Um fantasma da ópera. Ou essa falta fazer aqui a barba? Queres deixar isto? Queres comer isto? Não, não. Podemos superar. Páé. Tchau.